Papo de criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube e o seu Facebook da advocacia criminal, assunto só da área, o projeto meu, Mário de Oliveira Filho e do professor Mauro Otávio Nassif. Com a nova lei de processo penal, a cada 90 dias, a prisão preventiva, que antigamente não tinha prazo de validade, ela podia se estender por anos, como são inúmeros casos de gente presa aí, 5, 6, 7, 8, 9 anos aguardando julgamento ou pelo tribunal do júri ou aguardando julgamento no juiz ordinário mesmo. Então, fixaram um prazo de 90 dias mínimo para que o juiz, depois de decretada a prisão, mantenha ou não a pessoa encarcerada. Vai depender do quê? Se houve um fato novo, se existe contemporaneidade na decisão, se existem elementos, se alguns elementos já se foram, por exemplo, decretou a prisão preventiva para a instrução penal, para se garantir a instrução penal. Acabou a instrução penal. Qual é o motivo de se manter preso? Uma punição antecipada? Não pode. Mas vamos supor que o acusado tem um processo tramitado com bastante celeridade e antes dos 90 dias ele é condenado e o seu advogado recorre ao tribunal de justiça. O processo já está no tribunal de justiça. Quem é a autoridade que deve renovar a prisão preventiva? É da primeira instância ou é da segunda? Vamos pensar. A primeira instância, ela encerrou a sua competência. Ok? Ok, agora é até perigoso. Ela sempre foi, né? Mas a autoridade de primeira instância tem cessado a sua competência. Está na competência da segunda instância. O que você acha? Acontece que a lei fala que é o órgão emissor da prisão. Então, quem mandou prender foi a primeira instância. Portanto, o juiz de primeira instância a cada 90 dias em autos apartados em segunda instância deve relaxar a prisão ou mantê-la. É isto. A competência continua sendo do juiz de primeira instância. E, não podia deixar de falar, essa situação gravíssima que o país está passando e que exige de cada um de nós, advogados criminalistas, e que exige de cada um de nós, defensores do Estado Democrático de Direito, muita atenção. Primeiro, se faz Loas, um dos nomes conhecidos como dos maiores torturadores do país, que é aquele brilhante Ustra, que hoje está no inferno, junto com tantos outros, como o Fidel Castro, junto com o Mao Tse Tung, junto com o Pinochet. Estão lá prestando conta com o Tinhoso do que fizeram em vida. E tantos outros que também já estão para lá. Depois disso, começou a se acenar muito com atos de muita arbitrariedade. Um tratamento ostensivo e grosseiro com a imprensa em geral. Aliás, com exceção de duas emissoras, o SBT e a Record, porque tem compromissos de toda a ordem com o atual governo federal. Então, são os órgãos de imprensa que estão recebendo as benesses das contas de promoção, de propaganda, enfim, lá do governo federal. E a imprensa, de uma maneira geral, sempre incomodou, né? Tanto o pessoal da esquerda como da direita. Eu via o Lula xingando a Globo, né? Tira essa merda do helicóptero da Globo daí! Vejo o Bolsonaro xingando os caras de canalha, de calhorda. Afinal de contas, ninguém gosta de ser exposto, né? Essa é a grande verdade. Então, depois começou esse negócio com a imprensa, como também o governo anterior, que queria também fazer uma, aspas, uma censura disfarçada, na verdade, uma censura com relação à imprensa. Nada disso funciona. Depois, começou-se a cenar para o AI-5, né? A volta do AI-5, soltaram um balãozinho de ensaio que foi rechaçado de pronto, mas não por todos, hein? Não por todos. Agora, tivemos no início da semana, né, o dia do Exército, pessoas, eu nunca vi isso na minha vida, em 67 anos. Eu vejo as pessoas pedindo democracia. No Brasil, precisa chamar a NASA para ver o que está acontecendo. Os caras pedindo a volta da intervenção militar, da ditadura e do AI-5. E aí, o representante do país, que é o presidente da República, que, quando toma posse, jura e jurou defender a Constituição Federal, que no seu artigo primeiro trata do regime do Estado Democrático de Direito para o Brasil, sobe numa caçamba de um caminhão, de uma caminhonete, e, ao contrário, de falar para as pessoas, olha, vocês não podem fazer isso. Isso é contra a Constituição Federal. E se eu hoje sou presidente, sou porque a democracia me pôs aqui. Não, não falou isso. Mas mandou um recado. O povo me entende e eu entendo o povo. Carapalho, daqui povo. Não me inclua nessa aí, porque eu não estou nessa. Agora, recentemente, arranca o ministro da Saúde porque estava se guiando pela ciência. Não quero entrar no mérito do político, que ele é o ministro da Saúde, que responde a minha processa, está cheio de pepino, ele problemas. Mas não estou tratando do político, estou falando do médico. Arranca o médico. Traz um outro médico que não fala nada, sumiu, nós não temos informação nenhuma do que está acontecendo, cada um fala uma coisa e, num momento de pandemia, as informações vindas do Ministério da Saúde são muito importantes e nós não temos. E, por fim, arranca o ministro da Justiça, o Moro, porque não morro de amores. Ao contrário, tenho sérias e graves, graves diferenças com ele porque ele é um inquisidor, ele não é um juiz acusatório, é um juízo acusatório, ele é um juiz inquisidor. Mas estava lá, era o ícone do governo. E, de repente, virou o demônio do governo. E saiu dizendo por que saía. Porque a presidência da República queria informações sobre as investigações que já estavam ocorrendo. E o boato que corre é que chegaram nos filhos do presidente e, muito provavelmente, chegarão a ele também. E esse presidente, numa primeira investida de um órgão que existe no mundo inteiro, com outro nome, que é o COAF, o COAF foi fechado e mudou de nome porque o presidente, assim o quis. Nós temos que lutar pelo Estado Democrático de Direito, temos que lutar pela democracia e para que a ordem constitucional não seja, de maneira nenhuma, arrebentada, seja por quem for. Nem pela direita, nem pela esquerda. Estado Democrático de Direito sempre. Papo de criminalista. A gente volta. Um grande abraço.